Muito bom dia a todas e a todos. Como vocês sabem, esta sessão do Colégio de Estudos Globais está ligada àquela que ontem, com muito sucesso, tivemos com a professora Ivone Guevara e hoje vamos ter dois momentos diferentes. O primeiro momento, uma conversa um pouco informal, mas certamente rica, em que temos a presença da professora Teresa Tolvi, que está, julgo eu, no Porto e vai conversar com a professora Ivone Guevara e também com a professora Maria Irene Ramalho. A ideia, no fundo, é que a professora Teresa Tolvi inicie este debate, esta conversa coletiva com um ou dois temas que considera relevante, para não perdermos nenhum momento o que promete ser uma ótima conversa. Teresa, por favor. Olá, bem, antes de mais eu queria dar os bons dias a todas e a todos e queria dizer que tenho o maior prazer em participar nesta sessão, mas pedindo desculpa por estarem a vermos só no ecrã. Bom, eu tinha, assim, aqui, primeiro, assim, uma pergunta e depois mais uma discussão em em torno de uma outra coisa. Então, a minha pergunta era a seguinte, ontem nós até, ao almoço, até falámos um pouco sobre isso, que foi o facto das teologias da libertação, quando surgiram, a primeira geração das teologias da libertação, digamos assim, não ter integrado, nunca tido a compreensão de que, das questões relacionadas com as mulheres e mais diretamente com as mulheres feministas. e houve até exemplos, ontem falámos também um pouco sobre isso, do Leonardo Boff, que escreveu um livro que o título era O Rosto Materno de Deus, penso eu, e que era um desastre do meu ponto de vista. E era um desastre porque era utilizar uma outra linguagem, enfim, um pouco outra, isto é, bastante convencional até, para falar sobre as mulheres, que era uma linguagem justamente essencialista. E então eu gostava que, Ivone, na sua experiência, porque acompanhou toda a evolução, toda a história das teologias da libertação, contasse um pouco como é que foi a integração das questões feministas na teologia da libertação, e mais ainda a introdução de teólogas feministas, porque pode-se ser homem e falar sobre as questões das mulheres. Às vezes também se pode falar, deste ponto de vista, sendo homem e feminista, mas eu preferiria dizer que nos dissesse como é que as mulheres chegaram à fala, por assim dizer, neste processo de teologia da libertação. Eu vou tentar ser breve, porque acho que essa questão tem importância, sem dúvida, mas eu gostaria que a gente abrisse para a nossa discussão. Olha, eu acho que as teólogas da libertação, na realidade, nunca foram consideradas, na primeira geração da teologia da libertação, isso significa, no início da década de 80, 79, 80, eram os teólogos, existiam os teólogos, quando mais ou menos uns dois ou talvez três anos se organizou uma associação que se chama Associação Ecumênica dos Teólogos do Terceiro Mundo. Então, ITWOT, Ecumenical Association of Teologians. Então, nessa data, se começa a pensar em reuniões internacionais. Primeiro houve uma no Rio de Janeiro, em São Paulo, e depois se abriu para outros continentes. Então, tivemos uma grande reunião na Índia, tivemos uma grande reunião em África, tivemos depois uma outra grande reunião no Brasil. Então, no momento em que começam as grandes reuniões, eles começam a convidar as mulheres. Por que eles convidam as mulheres? Porque eles precisam do dinheiro das agências financiadoras. E as agências financiadoras norte-americanas e europeias, que já estavam mais avançadas no feminismo, exigiram presença de mulheres para liberar o dinheiro. Isto não está na história deles, mas está na história nossa. Então, eu gostaria que vocês soubessem que a admissão não foi por abraçar a causa feminista. Aliás, nos primeiros anos, nem nós que participamos, eu fui talvez a primeira que participou dessas reuniões, depois teve a Maria Clara Bingmer, pouco, ela participou muito pouco, algumas outras companheiras que participaram, como a Elza Thames do México, depois no final, no final se abriram para minorias norte-americanas, quer dizer, minorias que não são minorias, que são as minorias negras. Depois se abriu também para alguns indígenas que eram indígenas norte-americanos, canadenses, homens bastante fortes, com outra visão. Então, nós participamos, uma expressão brasileira que diz assim, de bandinha, quer dizer, não como intelectuais, pensadoras de peso. A tal ponto que uma das reuniões, que agora não me lembro mais onde, nós nos sentimos muito mal e reivindicamos um lugar de maior projeção e houve um teólogo, que eu prefiro não dizer o nome dele, eminente, muito importante na América Latina, que depois do nosso pedido de integração maior, se levantou e disse assim, companheiros teólogos, proponho uma reunião séria de teologia entre nós. Então, só para você ter uma ideia, que uma reunião de teologia séria é entre homens. Então, agora, isso é muito interessante porque eu devo dizer que até hoje, os que sobram, os respeitáveis teólogos que sobram da teologia da libertação, não são feministas. Eles não podem ser feministas. E não podem ser feministas porque a teologia deles ainda é muito atrelada a uma teoria teológica masculina. Deus é macho, o filho dele é macho, o Espírito Santo é macho, apesar de que se diz que o Espírito é a zoar, mas eles interpretam como, a tal ponto que uma teóloga norte-americana diz assim, a imagem simbólica do Deus cristão é dois machos e uma pomba. Então, vou fazer uma piada. Então, é só para dizer para vocês, bom, houve teólogas que apresentaram trabalhos, houve, nós apresentamos trabalhos. Nós entramos também na redação de todos os mais de 20 compêndios sobre teologia e libertação. Maria Clara e eu escrevemos um livro sobre Maria Mãe de Jesus, que depois foi bastante criticado, não por eles, mas pelas feministas e com toda razão. Eu aceito a crítica. Então, acho que isso é muito importante. A linguagem essencialista que você se refere ao rosto materno de Deus, ela, de certa forma, apertura. Se você vai olhar até hoje, nas referências do Papa Francisco às mulheres, é sempre uma referência essencialista. Então, eu acho que a teologia da libertação feminista, ela conseguiu espaços quando ela, de fato, se separa da teologia da libertação masculina. Se separa, sim, não rompe, mas se separa. Nós começamos a organizar os nossos próprios encontros, a nível latino-americano. Hoje, por exemplo, vários grupos de mulheres, inclusive da Universidade Centro-Americana, do México, Brasil, estamos numa fraqueza muito grande, mas fazemos as nossas reuniões de hermenêutica bíblica feminista, independente dos teólogos, fazemos as nossas reuniões sobre sexualidade, gênero, independente dos teólogos. Evidentemente, há um limite nisso, há muita fraqueza, porque nós não temos acesso às instituições teológicas como eles têm. Nós não temos espaço nas universidades confeccionais como eles têm. Então, são eles que nos admitem. São eles que nos demitem também. Então, eu acho que as relações são relações de simpatias mútuas, porque nos queremos e, digamos, politicamente, somos de esquerda, abraçamos, mas, antropologicamente, nós podemos ser feministas, eles não são feministas. Não sei se viram que é o quê? Posso obter uma pergunta, muito simples. Porquê continuar? Porquê não romper exatamente? Porque parece-me que há uma expressão muito interessante de um homem da literatura, americano, que disse que a cultura é homenívora. E acho que a cultura machista, que ainda nos domina por todo lado, é realmente homenívora. E, portanto, e se Deus é macho, não sei o que é que as finistas podem fazer, senão, libertar-se desse macho. Eu acho que existem dois níveis na sua interrogação. O primeiro nível é o nível de racionalidade que eu estou 100% de acordo. O segundo nível é o nível da culturalidade e da emocionalidade. A nossa grande preocupação, nós, as teólogas feministas, é de ajudar as mulheres das periferias. Ajudar as mulheres, por exemplo, eu contava hoje de manhã, eu andei muito por vários lugares da América Latina, quando você vê o consolo que a religião vai dando nos momentos de desespero. Então, do ponto de vista da cultura, você vai no México, todas as mulheres são devotas da Virgem de Guadalupe. Aí você não pode, você não pode cortar. Você tem que trabalhar com a Virgem de Guadalupe, simbolicamente, para ajudar. Então, por exemplo, eu me lembro de um encontro com algumas mulheres que estavam reivindicando moradia na cidade do México, no Distrito Federal. E elas diziam assim, pois, bom, pois, essas terras não são desses homens. Eu falei, senhora, então, de quem é a terra? La tierra es de la Virgen de Guadalupe. Vocês estão imaginando o potencial político que você tem de trabalhar a terra que não pertence aos homens, pertence à Virgem de Guadalupe. E elas, como mulheres, têm força para reivindicar a terra. Então, eu queria levantar, quer dizer, distinguir a questão da racionalidade teórica, que é a minha, que é a sua, que é a dela, da questão da emocionalidade, da questão da culturalidade e da questão da finalidade da teologia feminista. Para que serve a teologia feminista? Não serve só para eu me deleitar em contradizer o Deus Pai Todo-Poderoso. Serve sim para eu perceber o papel da religião na cultura, serve sim para eu perceber como o papel da religião na cultura é marcado por conflitos de gênero, por conflitos de sexualidade e aí tentar discernir qual é o meu caminho. Eu sei que é muito difícil, mas alguma coisa nós conseguimos. Por exemplo, no Brasil, o grupo das mulheres do movimento sem terra, em alguns lugares, especialmente no Rio Grande do Sul, já tem uma visão de teologia feminista. Já estão entrando em conflito com as hierarquias. Se vocês olharem também, alguns grupos de jovens universitárias e artistas já estão ouvindo. Desculpe me citar, mas eu acho interessante, eu participei de um grupo, participo ainda, de um grupo de teatro de jovens e todos os líderes, eles fizeram bonecos, bonecos grandes para dançar. Então, tem Paulo Freire, tem Helder Câmara, tem, enfim, todos machos, todos. Eu disse, mas que interessante, vocês, é um teatro só para homens? Eu fiz uma leitura crítica, né? E um dia, então, fizeram uma parada cultural numa rua de São Paulo e, então, falaram, você vem, você vem. Eu falei, eu não vou poder, não, você tem que vir, você tem que vir. Aí eu fui. Fizeram uma boneca, que era a minha cara, né? Eu também, eu não tenho incidência, mas alguma coisa entra que modifica a cultura. Então, acho que por aí é muito árduo. Por exemplo, eu quantas vezes estive marcadas conferências e praticamente na véspera me cortam, porque a universidade não é das mulheres, a universidade é dos homens. As igrejas não são das mulheres, são apenas para limpar, para servir, para pôr flores. E são consumidoras, infelizmente. O dia que nós nos convencermos que não há que consumir religião, mas há que transformá-la, a gente ganha ponto. Talvez, talvez o facto de, porque isso também é uma coisa que já foi discutida, ainda que, não sei se na América Latina isso, não tenho a noção. Mas há sempre a pergunta do, enquanto homens feministas, é melhor estar dentro da instituição ou é melhor estar fora mesmo? Isto é, ser um espaço militantemente, digamos assim, alternativo. Impossível. Impossível estar completamente fora. Agora, eu estou com um pé numa barca, um pé na outra, em situação de desequilíbrio. Desequilíbrio total, inclusive emocional, porque é horrível. É horrível. Mas, se você quer avançar, se você sai totalmente da instituição, você perde a legitimidade popular. E se você fica totalmente na instituição, você perde a legitimidade das grandes causas atuais, dos direitos humanos, da justiça social, da questão do feminismo. Então, é uma situação incômoda, que o corpo dói, o corpo adoece, porque você tem que lidar com muitas contradições, não só racionais, mas emocionais. É a minha posição. Eu conheço, sim, sociólogas da religião que ficaram do lado só da sociologia. Conheço, sim, filósofas que ficaram. Mas, eu, no caso, sou filósofa e teóloga. Então, eu, se eu não ficar dentro, como é que eu vou ler as coisas que o Papa escreve e, com autoridade de teóloga, dizer isso aí não está certo. Quer dizer, desculpa falar não está certo. Não é por aí. Para nós mulheres, não é por aí. É como você dizia há pouco, não é por aí essa visão essencialista em relação às mulheres. Posso só fazer uma perguntinha? Mas, então, se não está certo, essa crítica tem de vir de dentro, porquê exatamente? Porquê é que tem de ser uma crítica do interior? E não, então, como a socióloga está fora de crítica. Porquê? Não, porque eu tenho acesso a um instrumental teórico. Eu tenho acesso a um instrumental teórico da leitura da Bíblia. A socióloga não tem. Sim, mas eu tenho... Desculpa, eu interromper. Está aqui interromper. Sim. E se alguém tem esse instrumental teórico da Bíblia se põe fora? Por exemplo, a Ivone. A Ivone podia se pôr fora. Se eu decidisse. Mas, porquê que é importante para si não sair de dentro da instituição? Eu acho que ninguém está fora. Se você trabalha, por exemplo, qualquer temática, se você quer ter uma incidência institucional, você tem que estar um pouco dentro. Infelizmente, você não pode ter a pretensão de influir, digamos assim, nos rumos de um movimento social se você não estiver mais ou menos dentro de um partido político, com todas as contradições, de uma igreja, com todas as contradições, de uma universidade, com todas as contradições. Então, a condição da institucionalidade, ela é uma questão que faz parte. Eu, por exemplo, sou convidada aqui por quem? Por uma instituição. Se, de repente, três, quatro pessoas me convidassem para fazer uma palestra, uma discussão, seria num nível, talvez, interessante, mas não teria a incidência institucional. Eu digo incidência institucional, é a capacidade da instituição rever os seus pontos, assumir novas tarefas teológicas, ou sociológicas, ou filosóficas, ou psicológicas, digamos, a partir de provocações externas. Mas, acho que isso faz parte, digamos assim, das relações sociais em que nós vivemos, com os limites, mas não vejo outra possibilidade. Eu, por acaso, vejo. Isto é, e agora é uma pergunta um pouco, como é que quer dizer, venenosa. Ótima. É, são ótimas. As cobras da brilha foram maravilhosas. Eu, por acaso, eu me ensino, mas eu me lembro. Mas é uma pergunta um bocadinho dura e que, como é que quer dizer, Iván, essa falta de lastima e admiração que tem por si. No feminismo alemão há uma expressão que... Do quê? Relativa, relativa às mulheres que se mantêm dentro da instituição, dizem que são as mulheres alibi. As mulheres alibi, neste sentido. Quer dizer, a existência de uma mulher dentro, por exemplo, de uma faculdade de teologia, que faz, não é o seu caso, mas que faz, por exemplo, um discurso sobre as mulheres, mas que é um discurso acrítico, está, quer dizer, numa situação que é, simultaneamente, de uma liberdade de pensamento condicionada, e, por outro lado, instrumentalizável como a pessoa de, não, nós não temos nada contra as mulheres, nós até temos aqui uma mulher ou duas a ensinar. E, então, a minha questão é, se... Porque isto aqui pode ter... Penso que seja bastante diferente, porque estamos a falar de contextos sociocultural diferentes. Mas, a minha pergunta é, se nós precisamos da legitimação do esquema autoritário para podermos falar sobre estes temas. Porque, porque, no contexto da teologia, como nós sabemos, quando estamos a falar de instituições, há como que bias, por assim dizer. Isto é, não se pode dizer tudo quando se pensa, ou, então, disto de uma maneira algórica, e a pessoa protege-se, porque faz esse tipo, tem esse tipo, adota esse tipo de estratégia. E, de facto, a minha pergunta é, é se esta, a legitimação, em vez de ser uma legitimação de cima para baixo, não é? Portanto, uma legitimação que é institucional, não poderá ser ao contrário. Isto é, uma legitimação de baixo para cima. Isto é, a teologia que é produzida, é uma teologia que, para as pessoas, fora mesmo da instituição, faz sentido. Porque tem uma ligação, eventualmente, com a sua vida, com a sua experiência de vida. E se a outra legitimação, a outra forma de legitimação, não faz com que as mulheres que se encontrem numa situação como o Ivão Kizinha, que é quase um pé dentro e um pé fora, não se estejam a prestar à figura, como nós temos aqui em Portugal, de ser estas mulheres ali em mim. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou dizer porquê. primeiro eu admito totalmente o que você está dizendo, as mulheres alibi, e essas são as mais numerosas das universidades. E essas são as que mais conseguem lugar, porque elas estão lá como profissionais da sociologia, da religião, da teologia, não lhes importa. Lhes importa, infelizmente, lhes importa o salário, lhes importa o lugar, que elas ocupam na academia, dizer que são acadêmicas, etc. Mas eu acho que, além dessas mulheres alibi, existem, e eu vou citar um número imenso delas, mulheres que por sua qualidade profissional entraram na universidade e por suas posições políticas institucionais feministas foram expulsas das universidades. Você lembrou das mulheres alibi da Alemanha? Mas eu quero lembrar das mulheres não alibi da Alemanha. várias biblistas. Várias biblistas. Quero lembrar especialmente a Dorotez Eulio, quero lembrar aquela que acabou de falecer, também outra biblista, que foi expulsa da universidade luterana, foram expulsas das universidades por sua posição e sua coerência política. Eu quero lembrar... Elisabeth Gussmann. Também, mas antes dela... Essa teve que ir para o Japão. E eu quero também dizer para você da Elisabeth Moltmann, que também sofreu terrivelmente, que o marido dela foi aceito e ela foi... Então, não são professoras universitárias alibi. No Brasil, a mesma coisa. No Brasil, quantas mulheres... Eu posso dizer que sou uma delas. Eu não sou alibi. Eu falo o que eu penso. E, no entanto, a instituição não me aceita. Quantas mulheres metodistas... Lembro da Nancy Cardoso. Lembro de várias outras que estão licionando na faculdade luterana e na faculdade metodista e na faculdade presbiteriana e agora uma jovem também teóloga da Pentecostal, que estudou, fez um doutorado belíssimo na metodista e expurgada pela universidade. Então, na medida em que você encontra a verdade das suas opções, você é expurgada. Mas, na medida... Então, quando eu digo assim, no nosso caso, eu estou falando de todas as mulheres, todas nós falamos que não saímos da instituição. como saídas da universidade. Mas, da instituição significa muito maior do que a universidade. Significa que uma pastora que nem a Nancy Cardoso, ela é pastora do Movimento Sem Terra. Escute o que ela fala. Uma Ivone, não sou pastora, não sou nada, mas sou assessora do Movimento Sem Terra. Eu sou assessora de Movimento Sem Teatro. Mas, eu sou assessora com, digamos, com o título de dizer assim, eu não pertenço à instituição fechada, mas eu pertenço a uma instituição aberta da qual o povo faz parte. é como se eu pensasse assim, se eu não estou no governo brasileiro, não posso falar contra o governo brasileiro. Ora, eu estou no Brasil, não estou dentro dos quadros do governo brasileiro. Então, digamos que os limites entre uma coisa e outra, eles são muito tênues. e a gente não pode imaginar viver em círculos fechados. Não dá mais para viver em círculos fechados. Numa sociedade globalizada como a nossa, você, de repente, vai encontrar gente que é de um círculo mais ou menos fechado que é seu aliado. Eu tenho vários amigos, professores das universidades que são nossos aliados. Entendeu? Que tentam. Tem vários escritores, sociólogos, politólogos que são nossos aliados. Mas, mesmo se nós não estamos lá, nós nos cruzamos. Então, quando a gente fala da institucionalidade, a institucionalidade é alguma coisa assim, bem mais ampla. é quase que uma identidade. Por exemplo, quando eu digo assim, eu sou da tradição católica. Ah, você é católica? Bom, depende das pessoas ou já tem preconceito ou... Ai, que maravilha, né? Ai, que maravilha. Mas, quando eu digo como que eu sou católica, aí eu causo divisões, não tem dúvida. Então, mesmo que eu não seja mais professora universitária, alguns grupos universitários, como aqui, me convidam. mesmo que eu não seja mais professora universitária, vários convites internacionais eu tenho recebido. Por quê? Não é pela minha pertença institucional, mas é pela pertença à causa que eu abraço. Ah, sim. Então, a causa que eu abraço ela pode ser acolhida por alguns círculos universitários. A causa que eu abraço pode ser acolhida por algumas igrejas. Eu já falei até na igreja sueca, 400 anos do protestantismo na Suécia. Então, eu tenho a impressão que não é uma coisa clara. É assim, é como se fossem os dedos da mão, a gente faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois volta. O movimento social, institucional, é um movimento que não é assim, rompeu, vai pra lá e vai pra cá. A vida não é assim. A vida é esse samba, que você baixa, levanta, dança, moleja e ir pra que a coisa caminhe da melhor forma possível. Não sei. Eu posso te dizer uma coisa? Eu acho muito, muito interessante e muito valioso a forma como a Ivone combina o teórico com o ativismo. Ela é realmente uma grande teórica, uma grande pensadora da religião, mas é também uma ativista. E aí, essa parte é que eu mais atendigo, confesso. Porque é, é facto aí que alguma mudança se faz e vai fazendo. Certamente, paulatinamente, e que a questão que eu não emanou, as mulheres além disso, não podem fazer, não é? Porque estão lá fechadas na instituição e estão condicionadas com a instituição. Aliás, instituição, quando falei de instituição, não falava da universidade, falava da instituição religiosa, não é? teológica. E aí é que eu vejo dificuldade, vejo alguma dificuldade, como é que se consegue estar dentro de uma instituição que tem, por princípio, um Deus masculino e uma série de teólogos e padres, etc., que são todos dominados completamente por essa tal cultura hominícora, que é a cultura macha, machista da religião. Posso suportar uma história? E da religião monoteísta. Aliás, ontem, Ivone falou do monoteísmo, eu também gostava de falar do folicoteísmo. Seria interessante, mesmo? Ótimo. Eu queria dizer uma coisa assim, algumas instituições religiosas não são tão ruins quanto a gente pensa. Olha, eu posso falar ruins, ruins. Olha, eu vou falar primeiro, rapidamente, de dois movimentos que eu conheço nos Estados Unidos. Existe um movimento, vocês podem até olhar na internet que vocês vão encontrar. Sisters in the Bus. O que é que elas fazem? Um bocado de gente de 60 anos para cima, de mulheres, estudam política. Elas conseguem o financiamento das instituições delas, que aprovam. E elas vão fazendo lobby político por aí, aí contra o Trump. Entendeu? É uma coisa impressionante. tem um, em Washington, tem um grupo de freiras que elas também, não pensem que é o Congresso que paga para elas. Elas fazem lobby, lobby a favor das mulheres, lobby a favor dos imigrantes, lobby a favor dos mexicanos, a questão da fronteira. então eu fui visitar um grupo dessas mulheres de lobby, todas freiras, viu? Mas você não percebe que é, que elas são bem arrumadas, né? Mas, se você olhar, são irmãs da caridade, irmãs de santas, não sei das quantas, bom, aí eu fui apresentada a uma tal de Sister Mary Pinkerton, e eu, oh, tudo bem, tudo bem, quanto tempo, eu perguntei para ela, quanto tempo você faz lobby com senadores norte-americanos? Ela é uma simpatia, viu? conta-piada, assim, quanto tempo você está fazendo lobby aqui? Ela falou, 10 anos. Falei, 10 anos? E quais foram as causas que você conseguiu ganhar ou influenciar? Ela falou, quantas? Nenhuma. Por mais, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, porque eu não consegui aprovar nenhuma, mas eu consegui conscientizar alguns para que votassem de uma maneira mais coerente a favor dos imigrantes ou a favor do bem comum. Não importa. Então, o que eu quero dizer, assim, que nós temos, eu me descubro agora envelhecendo com uma mentalidade menos capitalista, sabe? Mentalidade, né? Porque já há muito tempo que a gente critica o capitalismo, mas a gente assume o capitalismo como psicologia também. E, de repente, a gente quer os resultados imediatos, conforme. Você pensou isso? então, não conseguiu. Aí, não é uma desgraça, isso não vale, não vale. Eu acredito que tem que fazer lobby, vamos fazendo. Então, eu quero dizer que é verdade que as instituições religiosas também vivem na corda bamba, também, a instituição que eu faço parte, ela tem, sei lá, não sei se eu posso falar que tem 5% de feministas, não sei, provavelmente não tenha, mas tem, eu diria, 100% de mulheres solidárias, com uma visão mais aberta da sociedade. E aí E aí Obrigado.